Nós já vimos nas aulas anteriores que a determinação do sexo na espécie humana ocorre pela combinação de dois cromossomos sexuais diferentes, X e Y, e com uma combinação diferente, quando XY para o sexo masculino e XX para o sexo feminino. Isso ocorre no momento da fecundação. Vimos também que durante a fase embrionária, que dura dois meses na espécie humana, há a formação do sistema reprodutor que é indiferenciado, mas que apresenta uma configuração original e inicial para a produção de estrógeno, o que fará, na ausência do cromossomo Y, a diferenciação e desenvolvimento do sistema reprodutor feminino. Observe o contorno do quadril e a proporção de tamanho e posição do sistema reprodutor, vagina, útero, trompas e ovários. Internamente, a posição do útero em relação à pelve, à bexiga e aos intestinos. O contorno do corpo feminino tem relação com a dimensão do quadril e o volume das mamas, que por sua vez tem relação com uma camada mais espessa de gordura do panícola de pozo na região, e que por sua vez tem a ver com os hormônios femininos, em especial o estrógeno, que é o hormônio que determina os caracteres sexuais secundários femininos. As funções de produção e liberação dos gametas, cópulas, são equivalentes com o sistema reprodutor masculino. Porém, o feminino tem uma função exclusiva e fantástica, que é a gestação, e para isso conta com o útero. Vamos entender o que é e o que acontece nesse sistema. O que acontece nesse sistema é a gestação, que é a gestação, e para isso conta com o útero. O que acontece nesse sistema é a gestação, que é a gestação, e para isso conta com o útero.